Antes de mais nada, deixem um like e seu comentário no canal do meu amigo aqui. O coitado merece. Ficou embaixo de um só de 34 graus o dia todo para gravar para vocês. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Prazer, Paulo Henrique Toledo está falando aqui com vocês. E hoje é dia de colheita de milho, tá? A gente vai dar uma olhadinha lá na colheita do milho do meu pai, perto da minha plantação de mandioca, e aí a gente vai filmar um pouquinho pra vocês, mostrar um pouquinho pra vocês, porque não vai ser uma colheira que vai colher lá, tá? Aquelas colheiras gigantes, não vai. Não tem nenhuma colheira por perto aqui, a gente resolveu, e aqui não é bastante milho, a gente resolveu contratar um homem, que vizinho de casa, que mora próximo de casa aqui, é que tem uma penha, tá? Nunca vi aquele negócio funcionando na minha vida, penha não, é foguetinho. Nunca vi aquele negócio funcionando na minha vida, tá? Vi por vídeo, mas assim, funcionando, nunca vi. E a gente vai acompanhar um pouquinho, ver como que funciona a colheita com foguetinho no trator, tá? O cara já colhe com o trator, e o cara vai ensacando lá atrás, entendeu? Ensacando, amarrando, e nós vai ver aí o processo de como funciona. Beleza? Fica com o vídeo, é nóis, tamo junto! É, meu povo! Negócio funciona assim, né? É, o cara lá, ó, vai colhendo, tá? Tem um, um cara ali trás, é, que já vai ensacando, vai dando, amarrando o saco, né? É, costurando, e vai deixando lá em cima, lá, e a gente vai carregando no trator, tá? É, essa parte aqui é aquela parte que eu falei que eu vou plantar tudo em mandioca, eu acho, tá? É, vamos fazer uma análise de solo assim que colher, e vamos ver o que precisa jogar nessa terra. E é isso aí, cara, muito da hora a maquininha. Eu vou tentar filmar pra vocês, eu não gosto muito de tá filmando, porque dá a impressão que a turma que tá trabalhando ali acha meio chato, né? Mas, cara, é top, top! Eu vou filmar aos poucos aí pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. E o pai cataninho espiga lá. No chão. O homem não deixa passar nada. Então, senhores. Primeiramente, não está combinando nada. Eu com esse chapéuzão aqui vermelho. Que parece que eu sou petista, né? Não leve para o coração, tá? E a gente vai pondo na carretinha aqui, ó. Eles vão colhendo, certo? Ensacando. Ele para o trator aqui do lado, certo? Da carreta. E eu descarrego e coloco na carreta o trator nosso aqui. E é isso aí, ó. Daí tem, mas vai para lá ainda para colher. Vamos ver o que vai dar no final. No final a gente fala todos os resultados aí para você. Quantos que deu, quantos que não deu. E assim por diante. Beleza? Lembra da mansão que eu falei lá do deputado Guilherme Muzzi? Tá aqui, ó. Lá na frente tem uma baita de uma piscina que daqui a pouco eu vou dar um tigum lá. Falta mais uma linha de colher para colher nesse sentido. Depois é tudo aqui, ó. De comprido aqui, ó. Olha ali, ó. A cana lá que eu falei que não presta por causa de cana. Acho que vocês já conhecem esse lugar. Rapaz, o Aminho subiu em cima daquele cupim ali, ó. Enroscou a plataforma dele de colheita ali naquele cupim. O tratorzinho virou de travessado. Caralho, velho. Era para ele ter filmado aquilo. O trator virou de travessado. A hora que enroscou ali. Mas é isso aí, minha gente, ó. Olha esse trecho aqui para colher. Daí, claro que tem os outros terrenos, né. É, turma. Finalizando aqui, ó. O primeiro quadro. Primeiro quadro de milho. Finalizado, tá. Colhendo um restinho ali só. Agora só falta mais dois quadros para ele colher. Beleza? É, meu povo. Deixa eu diminuir o ar aqui. A gente já terminou de colher o primeiro quadro, como vocês viram. É, amanhã a gente vai começar o quadro dois, tá. Aquele quadro ao lado da minha plantação de mandioca maior. É, e creio que amanhã a gente já termina aquela parte. Daí só vai ficar o milho para colher no sítio nosso, tá. No sítio que a gente comprou. Mas lá vai colher com a colhedeira mesmo, né. Que a máquina colhedeira. Não vai ser com o trator. Mas é isso aí, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Estou um pouco vermelho de ficar no sol. É, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, né. É, eu também gostei da maquininha aí. É, e deixe seu like, seu comentário, sua pergunta. E é nóis. Tamo junto. Um grande abraço. Fica com Deus. Beijos. Tchau, tchau.